E aí pessoal, Evandro da Elite Ergans, eu vou mostrar a customização que eu fiz na carabina P10. Vou mostrar a potência agora, vocês vão acompanhar aqui. Eu vou utilizar o chumbo Barracuda Match 21.14 grains. E essa customização consiste em mola do martelo, martelo, transfer porte e a nossa válvula disparadora. Vou efetuar alguns disparos na potência máxima e depois na potência mínima. 9.74, primeiro disparo. 9.64. 9.66. 9.72. 9.70. 9.63. Então fica aí por volta dos 970 pés. E agora, facilmente, eu baixo a potência dela, deixando na potência original, por exemplo, o chumbo de 21 grains. 8.32. Continuando. Eu quero mostrar aqui. Aqui foi retirada a válvula regulável, porém os tiros continuam estáveis. 8.22. 8.32. 8.31. 8.31. 8.31. 8.31. 9.35. Então, tiros estáveis mesmo sem válvula regulável. Vamos chegar aqui. Rapidinho, vou fazer a conta. Então, na configuração mais forte, 970 pés por segundo, dividido por 3.27, 296.6, vezes 296.6, vezes 21.14, igual, dividido por 30,860. 860. Então, ela fica com 60,2 joules. Então, na configuração menor, ela ficou com 830, mais ou menos, não fiz a média exata, mas é em torno disso, dividido por 3.27, 253.8, vezes 200, arredondado, 254, vezes 21.14, igual, dividido por 30,860. 244 joules, que é aproximado à potência original. Então, pessoal, carabina P10, kit de customização para quem quer potência, apenas para quem quer potência, porque é retirado nesse kit a válvula regulável. mesmo assim, com esse formato que a gente desenvolveu de válvula disparadora, a carabina fica em alta potência com tiros estáveis. Quem gostou do vídeo, pode compartilhar e mostrar para os amigos que tem P10, que queiram aumentar a potência e acompanhar nossas redes sociais para ficar sabendo do lançamento desse kit de customização da P10. 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 P10.